Obrigado com a gente no BG, vamos nessa! Hoje a gente começa com uma notícia legal pra torcida do Marcílio Dias. Porque o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Itajaí, o vereador Marcelo Werner, confirmou hoje nas suas redes sociais que amanhã, nove e meia da manhã, o prefeito Fonei Morastoni assina lá no gabinete do prefeito o termo de sessão de um terreno no bairro Itaipava para que o Marcílio Dias, nesse espaço, enfim, terá o seu sonhado centro de treinamentos para o time profissional e também para as categorias de base. 104 anos depois, essa boa notícia que quem sabe ajude também a contagiar o marinheiro a buscar a virada na semifinal da Copa Santa Catarina no final de semana. Amanhã nós vamos acompanhar, claro, bem de perto essa assinatura e também saber da previsão para o início dos trabalhos da construção do centro de treinamentos do marinheiro aqui de Itajaí. Bom, falando de Copa Santa Catarina, agora o Concórdia deu um passo bem importante para chegar às finais da competição estadual. Olha só, e foi com um golaço do Rodriguinho aos 48 minutos do segundo tempo que o Galo do Oeste venceu o Havaí lá na ressacada pelo placar de 1x0 e agora pode empatar no jogo de volta na semana que vem em casa, no Domingos Machado de Lima, que estará na final da Copa Santa Catarina contra Ercílio Luz ou Marcílio Dias, está aí o Concórdia dando um passo importante para chegar à finalíssima da Copa Santa Catarina. Está recebendo até o final de semana atletas de todo o Brasil para a Copa Santa Catarina de Tênis na categoria Júnior. Essa competição que é bem tradicional vale pontos para o ranking internacional e a gente vai ver agora. Olha só o estilo da Eduarda, atleta de 11 anos, veio de Palmas, no Paraná, e está pronta para ganhar a Copa Santa Catarina de Tênis, que começou na segunda-feira no Clube Itamirim, em Itajaí. Minha família inteira jogava tênis. O meu tio já tentou ser profissional, não deu muito certo, mas daí eu comecei a jogar. Daí, ano passado, comecei a jogar, tipo, tentando ser profissional. Itajaí cedia, mais uma vez, a 14ª Copa Santa Catarina de Tênis, com categorias que vão de 10 a 18 anos. O torneio, com parceria da Federação Catarinense e Confederação Brasileira de Tênis, vale pontos para o ranking internacional e sempre revela futuros talentos do esporte. O Gustavo treina em Itajaí, mas veio de um outro estado, de bem longe, para ganhar experiência aqui, considerado um dos maiores polos de treinamento do Brasil. Ele deixou a família, por enquanto, de lado. Há quatro meses, vive no clube. A Copa Santa Catarina de Tênis é uma grande experiência para os jovens atletas. Sou de Roraima, e eu estou jogando o torneio Cossate aqui. Joguei três rodadas, aí eu estava no quali, furei o quali, e agora estou jogando a chave principal. Os jogos acontecem simultaneamente em dez quadras aqui do clube. Começam por volta das oito e meia da manhã e vão até as nove horas da noite. Mais de 500 atletas estão participando dessa competição, que vai até sábado. Nós temos aqui mais de 520 atletas do Brasil, da América do Sul, inclusive temos alguns da França também. Então é super importante para os nossos meninos, para a nossa base aqui em Santa Catarina, esse estímulo, esse fator motivacional. Todos com grandes possibilidades, porque esse nível de torneio é a primeira, muitas vezes a primeira participação internacional. Então é onde aparecem os talentos. É isso aí, são muitos talentos que surgem por aqui. Itajaí é uma referência, quando a gente fala na formação de tênis, nesse trabalho desenvolvido na ADK Tênis, que fica no Itamirim Clube de Campos, sempre revelando e também colocando essas grandes promessas que se tornam em revelações e, claro, em talentos para o futuro do tênis no Brasil. Bom, para terminar o esporte de hoje, a gente vai seguir aqui por Itajaí, porque nós vamos ver e ouvir a entrega dos skates no projeto Skate no Sedim, que fica aqui na cidade. A reação da criançada foi demais, olha só. O professor Lourenço Fernandes, de Educação Física, coordena as atividades desse projeto para a criançada lá no Sedim do bairro Maruí. 150 alunos da escola, que é em tempo integral, tem aulas da modalidade. Pelo vídeo, né, Caleb Moreno, estão ansiosos demais aí para testar os novos equipamentos. Eu vi esse vídeo hoje circulando aí nas redes sociais, tive que separar para a gente encerrar o nosso esporte hoje. Parabéns aí ao professor Lourenço. Claro, é um trabalho sempre muito difícil, né, desenvolver esse tipo de atividade. Então, parabéns também para a galera aí do Sedim. Aproveitem e não esqueçam dos capacetes, da cotoveleira, da joelheira, porque com toda essa empolgação aí, está legal demais. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte aqui no BG, Caleb Moreno. Valeu, parabéns. E que bom mostrar nessas ações que são a parte de um voluntariado responsável. E quando se tem algo para comemorar, como é o trabalho, o Balanço Geral, através do Marcelo Nunes, mostra.